Senhoras e senhores, bem-vindos à 35ª parada do Dia de Portugal em Newark, New Jersey. Com dois dias de antecedência, Newark celebrou o Dia de Portugal. Nem o calor fez desistir as 200 mil pessoas que assistiram à tradicional parada. Nós temos a nosso favor o tempo, tem estado ótimo. Normalmente há sempre umas chuvas e coisas assim no género durante este fim de semana, mas felizmente este ano não aconteceu. E estamos à espera de um número elevado de pessoas, calculamos cerca das 200 mil pessoas para hoje. Polícias, militares, bombos, ranchos e tantos outros deram cor à Ferry Street. Com a seleção de futebol ali tão perto, algo faltou no desfile. Tivemos centenas de pessoas que se deslocaram mil quilómetros, que é a distância daqui a Boston, e vir para eles e fizeram no mesmo dia para estarem com a seleção. Simplesmente a colaboração da direção, por conseguindo os dirigentes, tem deixado muito a descer. Para nós, eles estarem aqui a 20 quilómetros daqui, ou estarem de 2 mil quilómetros, é exatamente a mesma coisa. Leva-me a pensar que os dirigentes vêm fazer turismo. Apesar de tudo, a mais de 5 mil quilómetros de distância, o amor a Portugal continua vivo e à seleção não vai faltar apoio. Os jogadores não têm absolutamente nada a ver com esta situação, eles têm um trabalho a ser executado, que nós respeitamos plenamente, que nós os apoiamos plenamente, e vocês vão ter a oportunidade de ver aqui no estádio, na terça-feira, que a comunidade se dá com a seleção. A festa continua na terça-feira, num encontro entre Portugal e Irlanda. Depois, daqui a um ano, a portuguesa voltará a ouvir-se em New Work, em mais uma parada. Música